adoro falar de novidades olha que mesa linda cheia de itens decorativos incríveis para sua casa que a marsala trouxe com muito carinho para você já ir pensando sabe no que tem dia das mães chegando e já já a gente vai mostrar kits e dia das mães para você isso numa próxima gravação mas hoje quero mostrar chegou de tudo um pouco gente desde a parte de cozinha para engosta de xícaras adornos de cozinha tem muitas opções os umidificadores com vários tipos temáticos são muito fofos peças decorativas e alguns jogos também divertidos para você levar naquela casa de um amigo para você presentear alguém que acabou de mudar é sempre muito bom mas tem assim muita opção para você falando de marsala além de decoração a gente tem que falar do que a gente daquele sofá do sonho da da vida lindo confortável com preço especialíssimo esse sofá aqui primeiro que eu amo ele do jeito que ele tá aqui dessa cor desse jeitinho mas se você quiser você pode mudar a cor escolher também outra opção nessa promoção que eu vou passar para você presta atenção esse aqui tem dois metros e trinta antes 12 parcelas de 366 reais agora 12 parcelas de 307 eu tô mostrando esse gente mas você pode escolher tecido tem outros modelos nessa metragem também tem um modelo pádua olha só que lindo 2 metros e 90 antes 12 de 457 agora 12 de 387 você também pode trocar a cor tem outros modelos nessa metragem e viu na up tv três almofadas lisas da cor que você quiser você escolhe tecido quando corre para cá rio branco 27 tá falando de marsala decoração estofados é tudo aqui e aí e aí e aí e